E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal, bora lá assistir mais um vídeo Eu entendi essa rima não foi uma beleza, falou que ele vai conectar com a natureza Essa natureza, essa selva tá na minha posse, quem nasceu curupira, nunca vai ser Oxóssi Não sei se cê sabe um se basear no outro, por isso agora mano, seu papo é escroto Prefiro o meu flow corre, no meu flow cê corre, rima eterna, cê só vai ganhar quando o saci cruza as pernas Eu prefiro Oxalá, porque ele faz a perna do saci cruzar Você vai me entender, o que eu vou te explicar, o meu flow corre e o outro tentam demonizar Dá para, mas vem a para, a batalha da falha, por isso agora eu coloco o clave Prefiro Exu, matei um MC amanhã, com a rima de ontem e o Coy nunca que vai passar de fase Mas o que que teve a ver, você nem sabe explicar o que cê quis dizer Eles nasceu pro Exu, tem a ver com morte, hoje é o dia 7, Exu tem a ver com sorte 3, 2, 1, Coy nunca que vai passar de fase Se você não tá entendendo, eu falo, na verdade cê não tem caminhada Já que cê gosta tanto de orixá, rezado pra ir manjar, com essa rima que é manjada Essa foi manjada, inclusive, essa aí foi decorada Nesse estado like, hoje não aceitem ir manjar Se soubesse do assunto, quem sabe ia manjar Manjar o que é a rima de outro irmão? Você é do tipo que copia, pô, e faz o zoião Se não entende nada, agora mano se situa Exu abre caminho, úculo e tranca essa rua Eu tô aqui pra vir de novo, abra a rua pra mim e o mar vermelho pro meu povo O espírito da igrejinha faz Belém, Belém, Blom Acabou sua noite, quer ser a vez do meu dom Belém, Belém, Blom Depois dele me aponta e fala que eu não sou bom Você que teve a ver, você que fugiu, nós dispensa Se to orixá pra ganhar, vai tomar uma bênção Falamos de várias fitas, demorou então que eu já sigo no plano É como se ferrada lágrima minha, que eu tivesse o peso de um oceano Mas não dá nada, se ele entendeu que minha rima é boa Ela falou que a Maria da tempestade se fuda Que eu sou o demônio da garoa Só que a garoa tá fina, então não compete Por isso mesmo na minha frente, cê sentada é que se rola Porque cê é um pet Então parceiro, cê entende Que na verdade é disciplina Você é o demônio da garoa Maria fumaça, eu trouxe a neblina Ela falou que eu sou pet, eu sou pet convite Cê não entendeu que a sua melodia é ruim, ela nunca compete com o pitch Tá ligado né, meu mano, que eu vou fazer no seguinte Sempre que eu mato esse MC, eu dei lente para as orelhas do ofite Só que na verdade parceiro, tá vendo que nada que você herda É um dene pro ouvinte Porque no ouvido só escuta merda Por isso mesmo não adianta parceiro Cê entende, cê tá improvisada Você fala e eu sinto uma privada Na sua rima eu vou então pra descarga Ela veio da descarga, demora o meu mano que não é esculacho Cês já assistiram aquele filme, eu sou o escanamento que é água abaixo Cê tá ligado, cê pode ter a sua descarga Sabe, eu sou ligeiro Enquanto cê acha que é descarga A uns agradece só por ter um banheiro Só que na verdade parceiro é improvisada Você falou da descarga do filme Você simplesmente rato de quebrar Eu travei, mas é isso mesmo e é isso aí Porque travar e errar tudo faz parte Afinal eu sempre faço isso de frio Eu não sou o rato de quebrada Demora o meu mano que eu sou a sigualista Na hora de levar para cobrança O sato de quebrada chama de flautista Cê tá ligado como um conto Sabe que é animal Em cima do instrumental eu sou uma fábula Fabulosa pra dar moral Mas na verdade parceiro Isso mesmo que me intriga Cê é uma fábula fabulosa pra dar moral Mas sua fábula é toda mentira Por isso mesmo cê entende Que sua cabeça para na estante Na minha frente você é uma fábula Porque não passa de um animal falante Eu mando você embora Porque eu trouxe tanta esperança Falem de poderoso chefão E você que não ia chamar de criança No caminho, meu gatinho Faz carinho Então não beija meu amor Eu sou poderoso chefinho Você desamando E a rima nunca tarda Tá fedendo mesmo E precisa trocar suas fraldas E não Sabe que a roda é punk Ele é o Lio Pumper Só suvão Piquilio Pumper Piquilio Pumper Eu faço o seu legado Peço que é bolado Gutgang, gutgang, gutgang Gutgang Igual o seu sonso Então seu passado Cê não atura Não atura Pego minha fralda suja E taco na prefeitura Ele vai tacar lá na prefeitura Demorou meu mano que eu não dou falha Até porque a representatividade Do que cê faz em toda batalha Cê tá ligado né mano Por isso mesmo Que a rima não tá de touca Jamuel cê tá usando fralda Mas não é na sua bunda É na sua boca E aí É na minha boca Por isso que agora você fica esbo É para falar ou não falar merda na batalha E você deve fazer o mesmo Merda ou não Na trilha sonora Não adianta puxar e descarga Suas merda não vão embora Elas nunca vão embora E ele pagou de bobo Fazendo um verso medo E goçante Poeta no topo Ei Cê tá ligado né mano Que eu vou no flow Tô falando merda Porque a rima não é herda Cê reclama que o BK que mandou Não O BK não mandou É o chamuquite se impreende Você liga o campeão pra Deus Ainda reclama que ele não atende A poeta é no topo Por isso toma corte Então agora ela não vai estar Eu me inauguro os poetas da Norte Sabe por quê? Pra Deus eu nunca vou ligar Que antes de ligar pra ele É o forre do celular Entendeu? Por isso mesmo Meu mano agora é um homicídio Nos coloca celular no presídio E fã de rap só engole testico Palmas Palmas É o vento Esse ano Partido não dance Partido falas Quando tá na batalha Partido não perde esperas Mas eu não sou bandido Nasci pra ser artista E no baile nós não balançamos A gente rabisca Realmente amiga A gente compensava E eu sou muito contrário Do que eles esperavam Ô Croi Bandido Você faz o quê? Pergunta o que é ser artista Eu vou saber te responder Não Quem disse que era bandidão E que ia me matar Que tava com o mic na mão Cê não quer roubar a cena Então pega a palinha Eu tô tomando o que é sua Hoje a cena é minha Não Você não mandou na linha Eu tava muito antes Tava mandando na rinha Sou NWN Cê vai me entender na ria Só roubei a sua cena Porque ela sempre foi minha Você disse Que estava antes Você nem conhece a caminhada Tá assim que dos elefantes Cê cala a boca Pivete pega a quebrada Que lá na minha quebrada Batalha nem são filmada Aqui também tem umas quebrada E também tem batalha Que nunca foi filmada Pelo seu estado Eu tenho respeito e amor Quem mais morre lá do seu estado Tem a minha cor É foda Que isso aí que já valeu Entendo Pro papo do policial Eu nunca me rendo Eles tão matando Da sua cor Mas se nós juntar Nós cala o ridículo Chama que eu te defendo Não Nem não rapaz Porque ele me defende Pra roubar o meu lugar Por isso Você nunca vai tirar de nós O Wakanda Devolva o que sempre foi da minha voz Você é um motoqueiro fantasma Então você tá pronto Pra última calvalgada É que amigo Cê não se prepara Você vem pro terceiro Por um ponto E eu te mato com uma bala Na verdade Cê nem se compara Tô nem que eu que li Batendo no cara E ele pensa que tá no deserto do Sahara Eu passei por um ponto Porque o resto Eu vou deixar na sua cara Cê tá na cara Cê sabe que é sem corte O que eu tô na cara É a batalha da norte Eu pego esse MC E jogo ali pra cima Depois de Estrela Verde Cês vem me patrocina Sabe Estrela Verde Patrocina ele Que na batalha ele pensa Que eu não recebe ele Você tem uma estrela Na sua cara Pode ir pra Hoje é a supernova Essa estrela eu vou arrancar É supernova Mas eu sou o alheio Destruiu seu planeta Eu sou o Bang Bang Por isso que eu trouxe a disciplina Você é igual Estrela Eu jogo no chão Depois penso em cima Olha só ele na linha Ele pensou que vai ganhar Com uma rima minha Ai pivete alto Lhe chega aqui na palinha Se sua estrela não brilha Não tens de apagar a brilha É a estrela brilha Eu tô no controle Oh, 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 oi Eliei Iêi O, 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 o Eliei ак, o, o, o Eliei Eliei Sabe que eu tô no controle Essa rima não é sua Mas você ganha com um ebrado O choice A estrela brilha Eu sou perverso Eu sou um McPake Que destrói teu universo Ele destrói meu universo Só que na verdade eu mostro com conteúdo Nessa batalha tu é a duva, tu é o universo humano Eu do nada eu tô construindo tudo Mas não tem ganho, você é operação, rima de precisão Você não tá pronto, pois você é vacilão Você tem o universo, eu tenho na sessão Tô fechado com Deus, tenho ele na palma da mão Você tem ele na sua mão, você não sabe o carro Por isso que nessa batalha eu vim matar Aí meu mano, ele não aguenta a treta Vícil do Galáctus, que hoje eu vou comer seu planeta Obrigado de coração a todos vocês pelo apoio e pelo carinho E deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 melhores MCs das batalhas, rapaziada Obrigado a todos vocês pelo apoio Ativa o sininho, se inscreva no canal, rapaziada Obrigado de verdade a todos Tamo junto, é nóis, falou